Graças a Deus, irmão Glória a Deus, Jesus está presente Quero pedir aos irmãos que sem percar de tempo Abra tua bíblia comigo no livro de João João, capítulo 4 Versículo 23 Aos irmãos que estão assentados Eu sei que a gente veio para onde eu pedi Que você se coloque de pé Aleluia Reverência à palavra de Deus Como você disse João, capítulo 4, versículo 23 Diz assim Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque o Pai procura A tais Que assim O adoram Diga pra você mesmo Eu sou adorador Diga mais uma vez Eu sou adorador Mais uma vez Diga eu sou adorador Você é adorador Você é adorador Você é adorador Você é adorador Esse versículo aqui Ele confronta Com o nosso interior Esse versículo aqui Ele confronta Com o nosso interior A pergunta que eu acabei de falar disso E você acabou de falar pra você Eu acabei de perguntar pra você Você é adorador mesmo? Sabe por quê? Porque ser adorador é ser confrontado A palavra aqui nos confronta O versículo aqui diz Quando Jesus libera essa palavra Jesus vai se deparar com o cenário de uma mulher Só que nesse cenário Pra que Deus viesse achar o adorador primeiro Deus precisava marcar o encontro Por quê? Já vou entregar Me confundir pra ela Por quê? Porque pra Deus achar um adorador Tem que marcar um encontro O encontro de Jesus com essa mulher Chamada, conhecida como a mulher samaritana Não é por acaso Essa mulher precisava ser de uma mudança de vida Mas Deus também precisava achar ela Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador Se perde no seu interior Quem disse pra você que não? Por quê? Porque o nosso interior A nossa carne A nossa carne, cara Pede pra nós pecar E toda vez que a gente peca E o nosso corpo Peca contra o Espírito Santo de Deus A gente acaba se perdendo A gente começa a se perder Por quê? Porque o pecado faz com que a gente se perca Mas sabe o que faz com que o Deus acha Um adorador E a nossa sinceridade para com ele Deus marcou ele se encontra aqui hoje com você Porque ele precisa te achar E quando ele acha, pastora Deus começa a ter a deatona O pego O pego O pego O pego Deus começa a ter a deatona O pego A selva do primeiro amor Que nunca se apaga Se eu busco, eu mais não se apago Eu estou entregando esse recado aqui Então recada Essa palavra aqui Pra pessoa que está com fogo ardendo Dentro de você O fogo está se ofuscando Mas Jesus marcou esse encontro aqui hoje Pra achar essa chama E acender ela de volta Só quem vai deixar ele acender a chama hoje Só quem vai acender a chama E eu agradeço a minha oportunidade Glória a Deus Glória a Deus Vamos estar ouvindo também nesta noite O cooperador anunciando com a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Exaltado é o Senhor neste lugar Adorado é o Senhor neste lugar Vive reina para sempre o Senhor neste lugar Aleluia Glória a Deus Logo após Vamos só ficar o operador Napoleão também com a oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Deus Salve a igreja Com a parte do Senhor Jesus Amém Eu vou estar louvando Um louvor Bastante conhecido E peço aos irmãos que me ajudem Se isso vai É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te constrói Adorar a Deus É adorar quando a dor te constrói É adorar quando a dor te constrói Adorar a Deus É adorar sem amigos por pé Adorar a Deus Acima de Deus É adorar a Deus Amor e falta de Deus Amor e falta de Deus Amor e falta de Deus Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Amor e falta de Deus Amor e falta de Deus Amor e falta de Deus Ou deixar nos problemas Amor e falta de Deus Nunca hoje vou sair de casa Seguindo um sonho no caminho E como glória seca O vento sem direção E a conta O vento sem direção As leves da placa Quando o sol As leves da luz Quando o sol E o vento sem direção Vão me fazer Vão me fazer Quando o meu poder põe É adorar quando a dor te consome 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 O segredo é adorar O segredo é exaltar o nome do Senhor Eu nem precisei de falar Deus usou a irmã aqui pra falar Eu celebrei de louvor agora Pode chegar, cooperadora Juliana Vai chegando Que diz que o segredo é louvar em meio à luta É cantar enquanto espera E exaltar quem prova a tua fé Fácil, né não? Não, irmãos Mas é necessário É necessário Porque o Senhor Ele está pronto pra te atender O segredo Ele já te deu Ele já te mostrou Então o que você está esperando? O que eu estou esperando nessa noite Pra me entregar o meu melhor pro Senhor? Eu salto a mais igreja com a parte do Senhor Jesus Amém, irmãos? Eu vou deixar aqui Salmos 46, 10 Para a meditação dos irmãos Aquentai vós E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos Exércitos O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Amém, irmãos? Eu quero que os senhores meditem nessa palavra E Deus falo muito pra gente A gente colocando a nossa ansiedade E esquecendo que Deus é o nosso refúgio E Ele, no momento certo Ele vai agir em nossas vidas Amém, irmão? Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Vamos ouvir o Otávio Vamos ouvir o Otávio com a oportunidade Logo após missionária Marta também Adorando ao Senhor Amém, irmão? Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Os todos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Com tudo que escondeu Em Tua presença Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quando eu chorar Que até aqui Eu digo a minha alma Pois ainda Pois ainda eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Muitos me perguntam Muitos me perguntam onde Oh, meu Deus Oh, meu Deus Pois ainda Pois ainda Mas toda vez que eu tô cansado Deus me perguntam onde eu tô cansado Deus me aparesce e me deixa claro Chego lá Foi por causa dele que eu me decidi É por causa do céu É por causa do céu Não parei Nem desistir E decidi seguir Continuo a lutar Que sempre me conduz Que sempre me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Eu sei que Ele vai Porque quando eu não der conta Ele vai Ele vai me ajudar Ele está aqui nessa noite Para aliviar O teu cansaço Para tirar Para tirar aquela fatiga Que quando você fez Ela vem no teu peito Sabe Aquilo que o médico fala Toma isso Toma aquilo E nada passa Ele está aqui O médico dos médicos O doutor O especialista Em fazer milagre O especialista Em curar O especialista Em fazer Recorso Para ressuscitar Ele já se faz presente Neste lugar Aleluia E é por causa dEle Que eu sou aqui Mesmo nessa noite Ai de mim Se não fosse As mãos do Senhor Ai de mim Se não fosse O Senhor Para eu entrar Por essas portas Todo dia Irmãos Nós sabemos Que é um gigante Um leão É uma caverna É uma depressão Às vezes Uma ansiedade Para nós podermos Estarmos de pé E na presença do Senhor Nós sabemos Que não é fácil A gente não está aqui Para poder Falar que é fácil Não vamos ser hipócritas Não é fácil Mas com Jesus No barco A palavra diz Que tudo vai bem E é bem melhor Passar com Jesus Na dificuldade Do que passar lá fora Sem Ele Irmãos Pelo amor de Deus Aleluia Eu escolho Ficar com Jesus Todos os dias Eu escolho Ficar com Jesus Todos os dias Eu escolho Nosso Deus Eu escolho Meu Deus Vamos ouvir O Senhor Amado Com oportunidade Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Louvado seja Deus Aleluia Aleluia Salda a igreja Com a paz Do Senhor Jesus Eu estava ali sentado Irmãos Mas o Senhor Falava assim Para mim Filha Tem pessoas Que entraram aqui Que estão Com seus corações Desesperados Estão numa situação Que Estão pedindo socorro Porque não está Encontrando solução Estão com seus Sombros cansados Mas a palavra Essa noite Para te abraçar Para te abraçar Não se preocupe Filho Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Eu estou guardado Eu estou protegendo Enquanto Tu me adora Aqui Eu estou indo Mesmo congelidos Mesmo sem palavras O Senhor te diz Somente me adora Somente me adora Eu estou indo Eu estou indo Com gemidos que palavras Não podem explicar Eu elevo ao Pai As minhas Intercessões Quando dobro Os meus joelhos Em meio As tribulações Ele ouve O gemido Do meu coração Jesus A ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a sua presença No meu bem Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero ser o porquê Begarei pelo Senhor Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Chorar Te servirei Porque comigo Tu eras Estou perto de mim É bem melhor É bem melhor É bem melhor É bem melhor Igreja Aleluia Perdoarei Aleluia Louvado Senhor Teu nome Jesus Que tu estás Neste lugar Amado Maior Estamos sempre Em porto Usando Quem Tolerá Él Es que te É É É É Es que te É 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 Senhor, estou presente na vida de cada um de nós Que me amo pra mim nesta noite Para que eu adorei, para que eu entrei de fé, Senhor Aleluia, aleluia, Jesus Oh, Jesus, a ti oferta Não dá pra viver Sentir a tua presença Eu me dei O eterno repenente Seria uma luta oferente Estou de novo aqui E quero o teu poder Aleluia, ainda que Para que eu entrei Sinto tão bem aqui chorar Perdoa-me Perdoa-me Quando eu falo Mas eu falo bem Quando eu falo bem Aleluia, Jesus é perfeito Jesus é tremendo Jesus é maravilhoso Ele é o nosso general Aquele que pode todas as coisas Aquele que eu não canso de dizer Ainda que o cenário não esteja propício Ainda que esteja difícil, meu irmão Mais uma vez Mais uma vez Eu te digo Fica com Jesus Escolha a melhor parte Aleluia Fica com Jesus Por favor, meu irmão Porque eu tenho certeza Que com Ele Você terá vitória Com Ele Você terá Aquilo que Ele te prometeu Você tenha certeza Passe o tempo que passar Passe o ano que passar Passe o dia que passar Passe o segundo que passar Mas o Senhor Te garante a tua vitória Aqui neste lugar Nesta noite Aleluia E hoje eu também posso ter minha vitória Neste lugar Porque eu não saí da minha casa Pra ficar aqui em cima Levantando as mãos Pra poder cá Não, não, nenhuma plateia não Irmãos Eu saí da minha casa Pra adorar o Senhor Eu saí da minha casa Porque eu preciso do Senhor Eu saí da minha casa Porque eu preciso Que o Senhor acha Naquilo que eu não posso fazer Que o Senhor faça Aquilo que eu não posso Porque Ele é omissiente O impotente O que é presente Está em todos os lugares Ele já está aqui neste lugar Ele se faz presente Nesta igreja Ele está aqui na praça de fogo Na noite do dia 11 de janeiro O Senhor já se faz presente Neste lugar Eu não tenho certeza Do que eu estou falando Eu não tenho dúvida Do que eu estou falando Eu não tenho dúvida Do que eu estou falando Nesta noite O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Está aqui nesta noite Pede 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 o que você precisa Rasga o teu coração Fala pra Ele Fala pra Ele Fala pra Ele que está doendo Fala pra Ele que está difícil O Senhor O Senhor Faz alguma coisa Fala com Ele Fala com Ele O consorador está aqui O consorador está aqui Oh, aleluia O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Se faz presente aqui E quando eu sinto A presença do Espírito Santo É algo Que não dá pra explicar É difícil ficar de pé Sabe? É difícil de controlar É porque eu quero não Irmãos É porque eu vou sentir A presença do Espírito Santo de Deus E eu sei que Ele já está Acordando o laço de morte Aqui nesta noite Eu sei que Ele já está Fazendo o sobrenatural Neste lugar Oh, 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 oh Eu sei que a chequenade Deus já se faz presente aqui Ah, oh, 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 oh por essas portas e o Senhor já agiu na tua vida porque Ele é fiel porque Ele é fiel Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa poderia Ele prometer e não cumprir? nessa noite o Senhor manda-te lembrar das promessas aquilo que Ele já te prometeu aquilo que Ele também já fez outrora na sua vida lembra do quantos livramentos que o Senhor já te deu lembra que quando você pensou que não tinha mais jeito o Senhor chegou e fez algo sobre a tua vida sobre a tua casa lembra do neste dia então eu não preciso de falar para você adorar porque você tem mais de mil motivos para adorar o nome o salmo do Senhor nesta noite aleluia glória a Deus eu já quero passar minha oportunidade aqui é de direito que você namora com toda oportunidade em nome de Jesus aleluia adore ao Senhor e ser voto de Deus nos pão aleluia meus irmãos a paz do Senhor amém meus irmãos a paz do Senhor Jesus vamos ficar de pé vamos ficar de pé há uma presença muito forte de Deus aqui nessa casa há um trabalhar muito forte oh meu Deus do céu irmão eu vejo Deus quebrando um cadeado na vida de um homem aqui e era o cadeado de uma prisão o Senhor está dizendo eu estou quebrando esse cadeado estou dando livramento para alguém que está aqui dentro dessa casa porque eu vi uma investida de Satanás muito grande uma ciranda do adversário na vida né Senhor Júlio é você meu nome é você é uma calabara é uma calabara santa que é uma maranha é uma nascida que é uma broxã é uma calabara o pai está dizendo eu estou te blindando hoje estou escondendo você debaixo da minha graça hoje Satanás até tentou Satanás até investiu mas não conseguiu porque essa mulher estava de joelhos eu pego 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 приboas lágrimas que essa mulher derramou E na oração, velho de Senhor Não permita que o meu esposo Desça a sépultura E morra sem salvação E no momento que eu orava Dentro daquele prédio, naquele andar O Pai está dizendo O céu se abriu A tua oração É uma oração O presente do gesto Bota a mão no coração dele Porque Deus precisa de tratar Alguma coisa ainda Porque é necessário Deus precisa de tratar Alguma coisa ainda Porque Para trás você não vai voltar Para a vida que você vivia Você não vai mais voltar O Pai está dizendo É daqui para frente É daqui para frente Não é momento de olhar para trás Não é momento de ficar Descendo o deserto Não é momento de ficar Não é momento de ficar em erros Não tem essa situação O Pai está dizendo Erga-te, levanta-te E essa é a tua caminhada E essa é a tua caminhada Após a mensagem Eu vou convidar Com todos vocês Aqui na frente Para a gente fazer um clamor Hoje é a quarta da resposta Sim ou não? Hoje é a quarta da resposta Com o tema Profetizando no vale E você vai profetizar a vida Nesse vale que você está vivendo Esse aí Se tem guerra no vale Papai vai entrar no vale Hoje Para poder destravar a guerra Então meu irmão Vem ligado Para a quarta da resposta Entra nesse vale ligado Porque tem resposta No meio desse vale Vem resposta Vem resposta Vem resposta Vem resposta Vem resposta Vem buscar resposta Vem buscar resposta Vem buscar resposta Eu tenho certeza que você já entendeu onde é que você está Eu tenho certeza que você já entendeu onde é que você está Aleluia Se os músicos vinham, vão entrando, né? Se vêm me convidando, não convidam não, vão entrando Irmão, nós temos muito para ouvir de Deus aqui ainda Evangelista Andirio Mário está conosco, junto com a sua esposa, sua família Seja bem-vindo a essa casa A última vez você pregou, tem bastante tempo que a gente estava lá ainda Deus seja bem-vindo, é um prazer, uma honra de revê-los aqui Irmão, esse homem prega muito, então vamos sentar aqui para poder Sentar na mesa, nos deliciar da palavra que Deus já entregou para o coração dele Amém? Mas antes eu quero fazer a parte das ofertas com você, Otávio, não foge não Vem cá para cá, meu irmão Antes eu quero fazer a parte das ofertas com você Amém? Hoje tem alguns vales de ossos secos que o papai vai tratar aqui Ah, pelo amor, você não está no culto não Hoje tem alguns vales de ossos secos que o papai vai tratar aqui nesse lugar Tem pessoas que não vão sair daqui da mesma forma que você entrou Ô Jesus, querido, pega a sua oferta, Otávio Vai lá e volta logo, vai no pé e volta no outro Irmão, vamos semear no reino de Deus agora, vamos? Passou, já começa um ano falando de dinheiro, tem que falar, né? Tem que falar de dinheiro, senão não mantém as portas abertas Não tem aluguel pago, não tem energia paga, né? Então eu quero convidar você agora A ofertar na casa do Senhor Você que não é dizimista da casa de Deus Passa a ser um dizimista fiel Seja fiel ao Senhor nas suas finanças E você vai ver o que Deus vai fazer Uma revolução na sua vida Através de você ser um semeador da obra Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9 Diz assim, honra ao Senhor Com o quê? Com todos os seus bens E com a primeira parte dos seus ganhos Salomão vai dizer ainda que Os seus celeiros não só vão ser cheios Mas vão transbordar também O teu lagar O que o Pai está dizendo? Eu não quero só encher o teu celeiro Eu quero fazer o teu celeiro transbordar Mas quanto mais você semeia Mais você colhe Quanto mais você planta Mais você vai colher Amém? Onde a... O funcionário princípio começou com a gente, né? Ela estava desempregada Quantos anos? Doze anos? Dez anos? Treze anos desempregada Falei, Jesus Eu achei que era pouco Aí nós fizemos o voto da virada Irmão Você que está desempregado Pega o voto pela fé Ela falou, Jesus Vou pegar o voto pela fé Né? E antes de virar Jesus escancarou a porta pra ela Evangelista aqui E ela veio e contou Pastor, estou empregada Graças a Deus Eu já cumpri com o meu voto Né? E Deus é fiel Deus trabalha em cima da sua fé, meu irmão Se você tiver fé, meu irmão Pra poder fazer aquilo que você tem que fazer Você vai longe Amém? Então pega a sua oferta Eu quero orar pela sua vida agora Eu quero orar por você Pra Deus abençoar o teu celeiro O teu dispensa O teu trabalho Amém? Pai, em nome de Jesus Eu quero apresentar A oferta do teu filho A oferta da tua filha Apresenta os dizimistas Fieis dessa casa, Senhor Abençoa o meu Pai Com bênção Sem medida Recalcada Sacudida E transbordando Repreende o devorador O migrador O cortador O pulgão A lagarta A lacusta Dá providência Milagre de vitória E prosperidade Sobre essa casa E sobre essa família Em nome de Jesus Amém, irmão? Irmão, você que tem a sua oferta Vem orar ao Senhor Enquanto você vem adorar ao Senhor Vamos cantar um louvor Bastante antigo, né? Glória Cante, amigo É Jesus Como tu fez Estou de novo aqui Buscando alguma coisa Para mim A minha vida Contigo É sempre assim É Jesus É Jesus Só tu me entendes E conheces O meu coração Escuta agora Me aflita O coração Somente em ti Eu sei que encontro Jesus Não ligue se agora Eu chorar É que meu coração Não pode suportar Você é feliz Você é feliz Jesus Nesse momento Eu recolher Eu nunca senti Vamos ficar de pé, irmãos, vamos Vamos ficar de pé Você é só chorar Oh glória Oh meu pregador Sobe aqui, meu evangelista Oh glória Oh glória Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus Peço aos irmãos agora que não vai no banheiro Não vai tomar água agora Se possível até um Obreiro aí providencia a jarra com água Aqui, amém Os copos pra poder servir os irmãos Pra não precisar deles ir Lá atrás pra tomar água, não sei né Que bate aquela Né, aquela trevoada e você tem que sair correndo Aí não tem jeito, né Mas eu sei que você não vai fazer isso aqui na igreja Amém Joga essa mão santa pra cá Vamos abençoar os servos de Deus, vamos Chega aqui, meu querido Pai, em nome de Jesus Queremos apresentar A vida do teu servo em tuas mãos Vai ministrar tua palavra Usa com o são, com graça Com glória e sabedoria Que a igreja do Senhor Seja alcançada e ministrada Na noite desse dia Nós oramos a ti e te glorificamos Em nome do Senhor Jesus Cadê a igreja pra aplaudir o Senhor Bem forte aí, recebendo o nome de Deus Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Amém A Jesus e somente a Ele Toda honra, glória, louvor, sabedoria Domínio e poder Hoje E no dia da eternidade Quantos vieram cultuar a Jesus aqui? Vou repetir Quantos vieram cultuar a Jesus aqui? A minha palavra é de gratidão Por retornar A essa amada igreja Deixo aqui também os meus sinceros agradecimentos Ao pastor Josimar pelo convite Deus continua abençoando Cada irmão, cada irmã Visitantes Que estão aqui nessa noite Para juntos De forma coletiva Cultuar ao nosso Deus Quem gosta da palavra Diga glória a Deus Abra sua Bíblia em João capítulo 9 Versículos 10, 11 e 12 Quarto livro do Novo Testamento Evangelho de Jesus Segundo escreveu João Capítulo de número 9 Versículos 10, 11 e 12 Glórias a Deus João capítulo 9 Versículos 10, 11 e 12 Glórias a Jesus Quem encontrou Confirme dizendo Amém Diziam-lhe pois Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse O homem chamado Jesus O homem chamado Jesus fez lodo Untou-me os olhos e disse-me Vai ao tanque de Siloé e lava-te Então fui, lavei-me e vi Disseram-lhe pois, onde está ele? Respondeu, não sei Pode se assentar Eu sei que você não entendeu nada Mas eu estou aqui para explicar E fazer você entender Quem gosta da palavra Diga glória a Deus Quero compartilhar uma mensagem bíblica Para a vossa edificação Nessa noite Queridos O evangelho segundo escreveu João Ele fala de milagres Que os sinóticos não falam Estou falando de Mateus, Marcos e Lucas São chamados de evangelhos sinóticos Porque tem uma visão parecida e semelhante Alguns milagres que se repetem Em Mateus, Marcos e Lucas Por exemplo A mulher do fluxo de sangue Você vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas A ressurreição da filha de Jairo Em Mateus, Marcos e Lucas Então tem milagres que se repetem Nos sinóticos que são Mateus, Marcos e Lucas Só que João Ele como quer mostrar Através das atitudes, palavras De Cristo, a sua divindade Ele fala de alguns milagres Que Mateus, Marcos e Lucas Não tratam e não falam Esse capítulo 9 aqui E no texto na qual nós fizemos menção A cura de um cego de nascença Só João fala desse milagre E João na conclusão Do evangelho que leva o seu nome Ele fala até Uma hipérbole Ele exagera na linguagem Quando ele diz Que se ele fosse registrar Tudo que Jesus falou e fez Não caberia O mundo de tantos livros Porque Jesus fez muita coisa E falou muitas coisas Que não estão registrados na Bíblia Só que João explica Por que esses estão aqui Só para que vocês venham Crer em Cristo E crendo Vocês tenham a vida eterna É por isso que estão aí os milagres E os ensinamentos de Cristo Nos evangelhos No capítulo 9 Como a epígrafe Esse tema em negrito Está aí na sua Bíblia A cura de um cego de nascença Diga comigo A cura A cura De um cego de nascença O verso primeiro E aqui eu começo a aplicar a palavra O verso primeiro Diz assim E passando Jesus Diga comigo E passando Jesus Passou Josimar Eu já vou dar o primeiro glória Vamos botar aqui Está escrito E passando Jesus Diga comigo E passando Jesus Eu já vou dar um primeiro glória A Deus aqui Só por causa da parte A Desse verso primeiro E passando Jesus Glórias a Deus Só pela parte A Por que? Porque a Bíblia está dizendo Que Jesus passa Como assim? Quando eu estou feliz Ele passa Quando eu estou triste Ele passa Quando as portas estão abertas Ele passa E quando as portas estão fechadas Ele passa Quando tudo está dando certo Jesus passa E quando tudo está dando errado Jesus Ele passa Aqui E viu um homem Diga comigo E viu um homem E viu um homem Vou dar outro glória a Deus Pela parte A Pela parte B Por que? Porque a Bíblia está dizendo E viu um homem Ou seja A Bíblia está dizendo Que Jesus não só passa Ele passa E vê É porque tem gente Que pode até passar por você E não te notar Jesus é diferente Jesus passa E ele vê Todas as coisas Pregador Jesus vê Prova na Bíblia Se não eu não creio Vamos lá Eclesiastes capítulo 12 Verso 14 Porque Deus É de trazer a juízo Todas as obras Até o que está encoberto Quer seja bom Quer seja mal Lucas capítulo 12 Versículo 2 Não há nada encoberto Que não seja descoberto Nem oculto Que não haja de ser sabido Aqui é para você Dar a maior glória Da sua vida Hebreus capítulo 4 Versículo 12 e 13 Porque a palavra de Deus É viva e eficaz Mais penetrante Do que qualquer espada De dois fios Penetra na divisão Da alma E do espírito Entre juntas e medulas É apta para discernir Os pensamentos E as intenções Do coração Verso 13 E não há criatura Alguma encoberta Diante dele Antes todas as coisas Estão nuas E patentes Diante Dos olhos Daquele Com quem Havemos De tratar Diga para o irmão Que está do seu lado Jesus vê Verso 1 Deixa lá Por favor João 9 Isso Parte C Cego de nascença Diga comigo Cego de nascença Vou dar mais um glória a Deus Pela parte cedo Do verso 1 Por quê? Porque Jesus passa Jesus vê E Jesus identifica o problema Então cego de nascença Eu vou usar uma linguagem chula É fichinha enganar o homem Tem gente que está sorrindo por fora E chorando por dentro Aí alguém olha e diz assim Nossa como está alegre Tem gente que está chorando de alegria E alguém está dizendo Nossa está passando por uma tribulação Nem está Está chorando de alegria É muito fácil enganar o homem Mas Jesus é diferente Jesus ele passa a ver E ele sabe de tudo Ele sabe de todas as coisas Ninguém engana Cristo É muito fácil enganar o homem Mas a Cristo Ninguém engana Ele identifica tudo Cego de nascença Verso 2 Deixa só no texto Que vai ser top Eu gosto de pregar um sermão expositivo Vamos lá Verso 2 E os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo Rabi Quem pegou? Olha só O cego de nascença Está em um determinado local Jesus passa Olha, vê E Jesus ficou assim Olhando para o cego Calado Jesus não falou nada Jesus está calado Olhando para o cego Só que quando Jesus olhou A atenção Foi para o cego Jesus encandeceu o cego Por que Jesus encandece o homem? Porque está escrito Que a candeia do corpo É os olhos Então quando Jesus Olhou para aquele homem Jesus encandeceu E a atenção voltou Para aquele homem Sabe por que? Tem pessoas que te notam Te convidam para pregar Para cantar Pede oração Sabe por que? É porque os olhos dele Estão encandecendo A sua vida Se Jesus tirar Jesus está calado Jesus não falou nada De pecado Por que eles estão dizendo Quem pecou? É porque tem pessoas Que é assim Em vez de procurar Solução Procura o pecado Dos outros Ah, vou repetir Tem gente Tem gente que em vez De ajudar Para solucionar O problema Começa a procurar Pecado na vida De A e na vida De B Está lembrado Dos amigos de Jó? Confessa logo Jó O teu pecado Você está maltratando As viúvas Faziam os ovos Não era pecado Na vida de Jó Meu irmão Era Deus provando ele Para lhe dar Coisas maiores Quem pecou? Ele ou seus pais Para que nascesse cego? Porque Segundo a lei Deus também aplicava A sentença Nos desobedientes Castigando Os seus filhos Só que Jesus Não pronuncia a palavra Jesus está calado Aí o discípulo Pergunta Quem pecou? Por que está falando De pecado? Em algo que não é Consequência de pecado Isso é reflexo De muitos Esse assunto Chamado pecado Não é qualquer um Que está apto Para tratar Porque tem pessoas Que tudo para ele É pecado Não, não gosto De palito preto Quem usa palito preto É pecado Onde está na Bíblia Que isso é pecado? O que é pecado Biblicamente? Teologicamente É errar o alvo Mas o que é pecado? É tudo aquilo Que a Bíblia diz Que é Tudo aquilo Que é contrário A vontade de Deus É pecado Então pecado Não é aquilo Que você acha Pecado É o que a Bíblia Diz que é Pecado Aí Jesus vai olhar E vai dizer assim Nem pecou ele E nem seus pais Mas foi Assim Para que nele Se manifeste As obras de Deus Sabe o que é O que Cristo está dizendo? Ele está passando Por esse momento difícil Não é consequência De pecado É porque Deus vai se utilizar Desse momento Adverso Para fazer um grande Milagre Na vida dele E se tem alguém Que acredita Em palavra profética Levante a mão Para cima É Deus Está abradando Aqui nessa noite E está dizendo Que situações adversas É palco Para ele Fazer milagre Quando alguém Estiver pensando Que a prova É consequência De erro Não fale nada De glória Para Deus Porque é nesse momento Que as sobras De Deus Vai começar A acontecer Na sua vida Jesus vai dizer Enquanto eu estou No mundo Sou a luz do mundo Olha que coisa forte Jesus está dizendo Enquanto eu estou aqui Eu sou a luz do mundo Só que Jesus Não está aqui Quem está aqui É o Espírito Santo A Bíblia diz Que ele retornou E está sentado A direita do Pai E agora Enquanto ele está No mundo Ele é a luz Mas ele não está mais Aí ele vai olhar Para os seus discípulos E vai dizer Vós sois O sal da terra E a luz do A luz do Isso aqui é forte Pastor Josimar Jesus não disse Luz no templo Luz do Porque é luz do mundo E não no templo Porque aqui Todo mundo pode ser luz O negócio está Em ser luz No É lá fora Que nós temos Que nós temos Que fazer a diferença E quando Cristo disse Para os discípulos Vós sois a luz Do mundo Ele está dizendo Eu estou levantando Vocês para fazer a diferença Se você não sabia Deus te chamou Para fazer a diferença Aonde você estiver Aonde você estiver Você é a luz Você é a luz de Deus No ambiente Você tem que fazer a diferença Você tem que fazer a diferença Bíblia Que ele cuspiu no chão E mesclou Saliva Com pó da terra Ele mesclou A saliva é chamada Pela ciência De sangue branco Segundo a ciência Segundo a ciência Jesus está usando O seu sangue branco Saliva E misturando Com o pó Vocês estão lembrados A sentença de Deus Para Adão Maldita é a terra Por tua causa Comerás do sol Do teu rosto Todos os dias Da tua vida Até que tu tornes ao pó Porque tu és pó E em pó te tornará Então o homem é pó Quando o homem morre O corpo volta ao pó Porque veio de lá E o espírito volta a Deus Que o deu Então Jesus vai pegar O sangue dele E vai misturar com o pó Depois que ele mistura Aí ele vai pegar o lodo E vai usar Porque tem muita gente Muitos pó Que quer ser usado Mas a sua natureza Não tem o sangue do cordeiro Cristo só usa Quem tem o sangue dele Na vida Pregador Mas a jumenta lá Deus não usou Não Deus não usou Deus abriu a boca dela E pelo período de tempo Deu o entendimento Igual os seres humanos E os corvos Deus não usou Deus não usou corvo Deus se utilizou Dos corvos Usar Ele só usa Ser humano Usar Ele só usa Eu e você Agora você tem que ter Sangue de Cristo Na vida Tem gente que quer usar Mas não tem a natureza Do sangue nele Sangue perdoa Liberta Restaura Apaga Ele vai pegar o lodo E vai colocar onde? Nos olhos do cego Diga comigo Nos olhos do cego Aonde era a necessidade Do homem Nos olhos Aí Jesus vai pegar o lodo E vai colocar Nos olhos Por quê? Porque Deus só nos usa Porque existe uma necessidade Não, não Você não é usado Não é só porque Ora muito Gijou muito Conhece muito Bíblia Porque eu, eu, eu Não, não Você não é usado Não é por causa disso É porque tem um propósito De Deus Qual? Vida e se converter A Cristo Aperfeiçoamento Da igreja Você está entendendo É por isso Que aqui ninguém pode Se gloriar em nada Porque Deus nos usa Para um propósito Qual? Expansão Do reino De Deus Na terra É por isso Que Deus nos usa É porque existe Uma necessidade Que lidas Conheça Cristo Depois que Cristo Coloca o lodo Nos olhos do cego Jesus vai falar Com o cego Eu só prego Porque eu li isso Na Bíblia Se alguém me contasse Eu não falaria Sabe o que é que Cristo Diz para um cego De nascença Vá o tanque de Siloé E lava os seus olhos E eu não encontro Na Bíblia O cego dizendo Jesus pede Um dos discípulos Para me levar Eu não encontro Na Bíblia Jesus dizendo Alguém Conduz ao cego Até o tanque Jesus olha Para o cego De nascença E diz Vá o tanque de Siloé O cego se levantou E foi Por que o cego Foi sem questionar E sem pedir ajuda É o cego Nos ensinando Nessa noite Que para obedecer A Cristo Eu não preciso Ver ele Remante O calabaraia Eu vou repetir O cego está dizendo Eu não preciso Ver Jesus Para obedecer A ele Se ele liberou A palavra Eu vou Obedecer Está esperando Jesus Descer do céu Para você Obedecer O que ele está Mandando Ele já liberou A palavra Se recebo Vai obedecer Não, mas o interessante É que está escrito Assim Que o cego Chegou Diga comigo O cego chegou Agora pergunta por que Mais alto Pergunta por que Porque quem obedece A Cristo Chega Eu vou repetir Quem obedece O que Cristo manda Chega No local Que ele determinou E eu vi Nessa noite Com a palavra Rema Para alguém Dizer Que se você Obedecer Você vai chegar Aonde ele Determinou Para você Chegar Agora Conjectura Comigo Sem cometer Existe Inferir o texto O cara era cego De nascença Precisa Estar escrito Na bíblia Para mim saber Que ele pode Ter caído Era cego De nascença Precisa Estar no texto Para mim saber Que ele pode Ter se esbarrado Em alguma coisa Era cego De nascença Precisa Estar no texto Para mim saber Que ele pode Ter tropeçado Era cego De nascença Mas independente Das quedas Tropeços Chegou 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 Imante O calabarai Assúria Diga para essa pessoa Que está do teu lado Independente Dos teus Fracassos E tropeços Não desista Você Vai Chegar O cego Chegou no tanque Diga comigo O cego Chegou no tanque Quando ele Chega lá Ele vai pegar Sua mão Vai colocar Dentro do tanque Vai pegar Água E vai Lavar os olhos Quando ele Pega a água Do tanque Ele lava os olhos E quando ele Lavou O milagre Aconteceu Na mesma hora Quando ele Passou a mão Nos olhos A vida dele Foi mudada Na mesma hora Por que? Isso aqui é forte Pega essa Qual era o nome Do tanque? Siloé Diga comigo Siloé Siloé Significa Está no texto O enviado Esse tanque É um símbolo De Cristo Por que? Porque Cristo É o enviado Do pai É por isso Que quando o homem Pega a água E lava os olhos A vida dele É mudada Por que? Porque quem tem O encontro Com o enviado De Deus Não permanece Da mesma forma Que se encontrou É quem tem O encontro Com o enviado A sua vida É mudada Na mesma hora Quando você Vê alguém Que diz Que teve O encontro Com o enviado E a vida Não mudou É porque Não teve O encontro Com ele Porque quem Se encontra Com o enviado A sua vida Muda Quando os olhos Ele se abriu Quem foi a primeira Pessoa que ele viu? Não, não, não Não, não foi Jesus Não, não, não Não foi os discípulos Não, não, não Não foi os vizinhos Que o Dantes O conheci Que estava por ali Não Primeira pessoa Que ele vê Foi ele mesmo Porque quando os olhos Ele abriu Ele olhou para dentro Do tanque A água se tornou Espelho E ele se viu Porque quem tem Um encontro Com o enviado Não fica olhando Para a vida de A Nem olha Para a vida de B Olha para a vida dele É por isso Irmão Paulo teve um encontro Com o enviado Na estrada de Damasco Aí ele vai dizer Em 1 Coríntios 11 Examine-se Pois o homem A si mesmo É Paulo dizendo Não examine o teu irmão Examine você Aí quando ele se viu Ele sai Andando perfeitamente Sem bater E os vizinhos Que o Dantes O conhecia Estavam ali por perto Começou a falar Parece com ele Não É ele Tem um jeito dele Aí o ex-cego Falou assim Sou eu Aí os vizinhos Rapaz Você está de brincadeira Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cara A gente conhece Tu era cego De nascença Como se te abriram Os olhos Qual era A visão Dos que o Dantes O conhecia Estava ali por perto É ele Parece com ele Não era uma Uma resposta concreta É por isso Que você não pode Ficar dando ouvido A voz dos outros Porque ninguém te conhece Quem te conhece É Cristo Tem gente que para Na caminhar Por causa da visão E pensamentos alheios O único Que te conhece Por dentro E por fora É Cristo Aí o escritor Os hebreus Vai dizer Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé A gente conhece Você era cego Agora querendo saber Como se te abriram os olhos Isso aqui é lindo O ex-cego vai dizer O ex-cego vai dizer O homem Chamado Jesus Isso aqui é muito forte Porque o ex-cego Não diz que foi o tanque Que curou O ex-cego Não vai dizer Foi a água do tanque Que me curou O ex-cego Vai dizer Que quem me curou Foi o homem Chamado Jesus É o ex-cego Dizendo Ele pode até Se utilizar De objetos E de coisas Mas quem faz É ele Você está entendendo Ele pode até Usar o médico Mas quem vai curar Ele Ele pode até Usar o gerente Mas quem vai Abrir a porta É ele Ele pode até Usar o advogado Mas quem vai Dar a causa ganha Alguém pode Abrir a boca E dar um brado De glória Então para de dizer Que é os outros Foi o homem Chamado Jesus Ele fez lodo Tomei os olhos Me deu uma ordem Vá o tanque Eu fui Lá vem e vi E aqui eu concluo Meu sermão Verso 12 Disseram-lhe pois Cadê ele? Onde ele está? O ex-cego diz Não sei Cadê Jesus? O ex-cego não sabia Mas eu sei onde ele Está agora Aleluia Aleluia Quando ele cumpriu O plano soteriológico O plano da salvação Ele foi assunto ao céu Atos capítulo 1 Versículo 9 E estando ele ainda falando Foi elevado às alturas Uma nuvem o recebeu E Jesus continuou subindo E quando ele chegou Nas partes Das mansões celestiais Da eternidade Os portais eternos Se abriram E alguém Bradó dizendo Entradas eternas Entradas eternas Se abram Porque acabou De chegar O rei da glória Alguém pergunta Quem é o rei da glória? O outro responde O senhor dos exércitos Poderoso Na batalha É ele O rei da glória Quando ele retorna Para o seu lugar De origem A bíblia diz Que o pai O recebeu Irmão O pai recebeu O filho Na eternidade Parece que eu estou vendo O pai Abraçando o filho E falando No ouvido do filho O céu estava Com saudade De você O pai Conduz o filho Para onde Pregador Para o trono Aí quando o pai Se aproximou Do trono O pai disse O maior lugar De honra É seu Pode se assentar E está na bíblia E ele se assentou A direita De Deus O pai olha Para o filho E diz Você foi muito Humilhado na terra Os teus amigos Os judeus Se rejeitaram Mas eu vou te exaltar Soberanamente O filho pergunta Como pai O senhor vai me exaltar O pai diz Eu te dou Um nome Que está acima De todos os nomes Hoje não pode Se curvar Mas um dia Todo joelho Vai se dobrar E a língua Verbalizar Tu és o senhor Tu és o senhor Tu és o senhor Tu és o senhor E a bíblia diz Que ele se assentou A direita De Deus Então em primeiro lugar Cadê Jesus? Está assentado A direita De Deus Diga comigo Está assentado A direita De Deus Agora a pergunta é Fazendo o que? De braços cruzados? Pernas cruzadas? Fazendo pose No trono? Não Ele está Em primeiro lugar Exercendo O seu ministério De sumo sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque Se você não sabia Todos os dias O diabo nos acusa Diante de Deus Prova na bíblia Agora Apocalipse capítulo 12 Verso 10 De dia e de noite Satanás nos acusava Perante Deus Quando eu e você Erramos irmão O diabo nos acusa Eterno Você não é fiel? Falou lá usando Paulo aos romanos O diabo conhece Bíblia irmão Ele só não obedece O diabo conhece Texto Ele só não conhece Contexto Está lá em romanos Sala do pecado e a morte Então mata O pai é fidedigno No que fala Ele vela para cumprir A sua palavra Aí quando o pai Se levanta do trono E vai decretar morte Porque o salário Do pecado é a morte É o pagamento Do pecado É a morte Antes do martelo Bater a direita Do pai E se levanta um Meu Deus Aleluia Aleluia Lindo Tremendo Glorioso Esplêndido Indescritível Extraordinário Ele se levanta E quando ele se levanta Irmão Ele faz questão De levantar as mãos dele Que estão furadas Aleluia 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 O pai olha Meu filho O que é que você quer? O filho disse Pai eu quero a palavra O pai disse A palavra é tu Tu és advogado Aí ele agora vai Advogar a nossa causa Como? Pai Teu filho errou Teu filho pecou E de fato O salário do pecado É a morte Mas pai Olha aqui Para as minhas mãos O senhor está vendo Essa marca O pai disse Sim Pai olha aqui No meu lado O senhor está vendo Essa marca Sim Pai meus pés Olha aqui Sim meu filho Pai essas são As marcas Do sacrifício Vicário Substituto Aleluia Aleluia Fala logo meu filho Seja mais claro A cruz era dele E era dela Mas eu morri no lugar Eu morri no lugar dele E no lugar dela O pai pergunta Meu filho O que é que você quer? O filho libera a palavra Dizendo Eu quero que o senhor Libere perdão Para ele Libere perdão Para ela Aí o pai bate o martelo Dizendo perdão Liberado Perdão liberado Perdão liberado Perdão liberado Perdão liberado Aí João vai dizer Filhinhos Não pequês Mas se pecar Não é o fim de tudo A direita de Deus Existe O sacrifício Perfeito O advogado Ele é a propiciação Aleluia Pelos nossos pecados E não só pelos nós Mas pelos de todo mundo Então em primeiro lugar Cadê Jesus? Está sentado A direita do pai Intercedendo por mim E por você E outra coisa É que eu caminho na conclusão Entrega o microfone ao pastor Escuta essa Jesus não intercede Por todos Jesus só intercede Por aqueles Que creu nele Prova na Bíblia Pregador Senão não Não acredita Então vamos para a Bíblia No Getsemane Jesus ora por ele Pelos discípulos E pela igreja Por aquele que havia de crer No Getsemane Jesus já estava intercedendo Por mim e por você Aleluia Mas quando ele ora Pelos discípulos Ele diz Pai Eu não te peço Que os tires do mundo Mas livre-os do mal Eu não oro Pelo mundo Mas por estes Que o Senhor Me deu Só tem Cristo Como advogado Quem creu nele E se você entrou Por essas portas E ainda não creu em Cristo E outra coisa Crer biblicamente falando Não é só acreditar Crer na Bíblia Envolve Obediência Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Vai entrar no reino Jesus Quem vai entrar Quem ouve a palavra E obedece Então em primeiro lugar Ele está intercedente Segundo Ele está Aguardando Diga comigo Ele está aguardando Aguardando o que? O pai se levantar Do trono E dizer assim Meu filho Chegou o dia Chegou a hora Pode buscar tua noiva E quando ele der A palavra de ordem Cada anjo Estará com a sua trombeta Em sua mão Primeiro escondido Capítulo 4 Versos 16 e 17 Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com alarido Com voz de arcanjo E com a trombeta De Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que estivermos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Ao encontrar com o Senhor Nos ares Cadê Jesus? Está aguardando A palavra de ordem Para vir nos buscar E para sempre Estaremos com Ele Alguém pode aplaudir E dar glória A Deus? Fique com essa palavra Não desista A qualquer momento O nosso noivo Vai voltar Glória a Deus Glória a Deus Que bênção, né? Rápido objetivo Você entendeu O que Deus falou Com você hoje aqui? Você pode ficar De pé comigo Só você que entendeu O que Deus quis dizer Na noite de hoje Glória Tem alguém Que quer entregar Sua vida Para Jesus Agora Alguém Que por algum motivo Você se afastou As coisas se apertaram De tal forma Você foi fazer Uma visitinha Lá fora Mas hoje Você está aqui E o Pai Está te dando Uma oportunidade Eu sei que Deus Falou com você Eu quero te convidar Um em nome do Pai Você quer Sair do seu lugar Vim aqui a frente Para me orar Para você Já tem uma alma Tem mais alguém Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém Que você se afastou A sua alma Está gritando Está desesperada Dizendo Eu não posso Viver da forma Que eu estou Eu não posso Continuar da forma Que eu estou Eu preciso De regressar Para a casa Do Pai E detalhe O Pai está de braços Desaberto Esperando você Assim como Júlio está aqui Na frente Né? Um em nome do Pai Eu te convido Cadê a segunda pessoa? A segunda pessoa Que é a minha frente E eu oro Por você agora A segunda pessoa Um em nome do Pai É só você A minha frente Eu oro Pela sua vida Dois Em nome do Filho Aleluia Irmão Nós vamos orar Pela vida de Júlio Amém? Glória a Deus Mas eu gostaria Que todos vocês Viessem aqui Para frente Amém? Todo mundo Para frente Então vamos orar Todo mundo junto Vamos juntar Toda a lei Aqui né Júlio? Vamos juntar Toda a lei Aqui Os irmãos Estão me ouvindo Aí Se desloca Do seu lugar Vem aqui A frente Pode fechar Na frente Do altar Aqui Aqui na frente Aqui na frente Na frente Do altar Pode chegar Pode vir Pode encostar No altar Se você quiser Fique à vontade Chega aqui Chega pra dentro A intercessão Fica por trás Aqui Cobrindo os irmãos Por favor A intercessão Fica por trás Descobrindo os irmãos Juntamente com os obreiros São bem Glória Nós vamos orar Pela vida Do Júlio Agora Júlio é um levita Da casa Do Senhor É o pastor Mas hoje Está de volta Não joga a mão pra cá Não vamos abençoar O servo de Deus Depois Vamos fazer uma oração Profética Pela sua vida Aqui nesse lugar Chega Pela sua vida Pela sua vida Pela sua vida Eu tenho certeza Que o Senhor Enquecer Pela vida O teu filho Enquanto ele esteve lá fora Mas já está Diante desse altar Essa é a luta De receita Espírito Santo Cuida dele Cuida da casa dele Cuida da família dele É hora Te apresentando Com as mãos Tem o nome Do Senhor Na igreja Pode dar um brado E glória Pra Jesus aí Agora eu quero orar Com você Nós estamos hoje Aqui na quarta Na resposta Amém A resposta Que o cego De nascença Buscou Ele encontrou E a resposta Que ele precisava Não estava Não ia ser Pronunciada Por boca De ser humano A resposta Que o cego De nascença Precisava Com o perador João Era a resposta Do céu Não era da terra E o Senhor Está dizendo Então é uma resposta Do céu Pra descer hoje Aqui dentro Dessa casa Tem uma resposta Do céu Pra descer Sobre a tua vida Hoje Aqui nesse Eu não sei O que é Que vai Acontecer Agora Eu não sei Calavaracir De que Lebaranha Eu não sei O que é Que vai Acontecer Nesse momento Mas o que vai Acontecer É que é algo Proveniente Da parte De Deus É algo Proveniente Da parte De Deus Lá no começo O Senhor Falou Que tem Alguns Vales De ossos Cegos Que precisavam De ser tratados Hoje Aqui É Olha isso Aqui O Senhor Acabou de me Clarear Que agora Tem pessoas Que estão Aqui dentro Que você Tá passando Por esse Vale O Espírito Santo Tá fazendo Você dar Volta O dia Você Em volta Desse Vale E tá Dizendo Pra você Olha agora Essa crise Que se instaurou Na sua vida Olha agora Essa crise Que se instaurou Dentro da tua casa Só que tem uma coisa A crise Que foi instaurada Aí dentro A crise Que chegou Dentro da tua casa Não foi pra destruir A tua casa Não foi pra matar A tua família A crise Foi Deus Que permitiu Pra poder Trazer Avivamento Pro teu coração Pra poder Trazer Resposta Pra tua vida Hoje aqui Então pelo amor de Deus Tá no ambiente de crise E Deus Que Deus Está com você No meio Dessa crise Pra poder Fazer Muda História Pai em nome de Jesus A questão Cada um dos seus Filhos Diante desse altar Agora Sim Senhor Pessoas que estão aqui Que estão vivendo Esse ano Estão passando Pelo vale Pelo vale Da crise Pelo vale Do desemprego Pelo vale Das portas Fechadas Pelo vale Das enfermidades Mas hoje aqui Que toda sorte Até bateu na porta Mas não vai matar Por quê? Por quê? Cadê os intercessores Pra orar comigo? Cadê os intercessores Pra orar comigo? Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E... E... O que Deus tem... É só o... E... 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 Você vai ver que... E... E o povo ali é... A... 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 E... E...